Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, vou te mandar dar seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho e estamos aqui mais com um Frame News. O que é Ligeirinho? Ah, bom gente, infelizmente o Ligeirinho, né, que conversa com os mortos, está voltando para a Bahia, né, você mora ali, ah, beleza. Você quer ser o que? Ah? Beleza, o Ligeirinho vai ser nosso correspondente internacional da Bahia, beleza, mas fica até o final do programa aí, gente. O seguinte, Ligeirinho está organizado agora, Ligeirinho, qual que são as pautas de hoje, Ligeirinho? Vamos falar aqui, mostrar para a pessoa aqui qual que é a pauta de agora, vamos lá, Ligeirinho, fala qual que é a pauta de hoje, é o quê? Operação oficciano, poucos dias para acabar. Ah, gente, realmente é isso, gente. Essa operação aqui, eu vou vir aqui na minha navegação, vou apertar o X, está vendo aqui, ó, esse simbolozinho aqui, ó, de navegação, tá? Operação veneno oficciano, tá? Aqui, gente, essa missão você vai fazer elas várias vezes, tá? Temos 10 dias aqui, ó, pouco mais de 10 dias para terminar, e a maneira mais fácil você está conseguindo os arcanes. Só que tem um porém, gente, tem um porém. Você vai pegar os pontos aqui, tá? Você vai juntar bastante ponto, e eu fiz um vídeo anterior sobre isso, tá? Você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui em Demos, tá? Em Necralist, vai procurar um NPC chamado Pai, beleza? Com os pontos lá, você vai trocar por duas coisas, né? Fora os arcanes, você tem o Lavos, que é um Warframe, e tem a Arma Cedo. Pera aí, vamos ver se eu tenho essa arma aqui ainda. Acho que eu não sei se eu tenho ela aqui no... Ah, vamos lá, Cedo. Cedo. Não aparece aqui, tá? Mas é o seguinte, vamos lá, o Lavos, tá? Agora eu não sei como vai aparecer depois, porque quando o evento for embora, né, você não vai ter pontos. Lavos, opa, Lavos ligeirinho. Tá aqui, ó, tá? Então, esses itens aqui, tá? Você compra... Como se pega esses itens? Você vai conseguir os pontos, tá? Em Demos, e você vai lá no NPC Pai, troca por pontos, e troca por Lavos. Mas também, isso aqui pode cair lá também, tá? Beleza? E também tem uma Arma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no meu inventário, que chama Cedo. Tá? Mesma coisa, você vai pegar lá os seus pontos, tá? Vou vir aqui, ó. Os seus pontos, e você vai fazer o quê? Comprar, ou você espera cair, tá? Ou você vai conseguir também isso aqui lá com o pai, tá? Beleza? E também, você tem que fazer o seguinte, gente. Os diagramas... diagramas, desculpa. Os arcanes aqui, vão estar todos eles lá disponíveis, tá? Lembrando, você pode estar usando aqui... Deixa eu pegar um arcane que não está tão cheio. Ó, esse ira, tá vendo? Eu vou desmontar aqui, ó. Vou desmontar ele, tá? Então aqui, tá vendo? A gente vai precisar do quê? Olha, tem bastante, hein? Então com 21, tá vendo? A cada linha desse aqui, ó, consome 1, tá? Ó lá, você tem aqui, ó. E se eu montar isso aqui, eu vou consumir 6, aqui consome 10, 15 e 21 pra você estar montando ele full. Beleza? Show? Qual que é a próxima pauta, ligeirinho? Vamos lá, ligeirinho tá esperto, tá organizado, ligeirinho. Vamos falar sobre o quê? Ah, Nightwave, o Vida Laceiro, está de partida. Gente, seguinte. Você que está aí fazendo... Ou está com a conta mais nova, né? O que acontece? Vou apertar ESC aqui, ó. Olha aqui, ó. Nightwave, tá? Eu vou deixar o encarte aqui, tanto de Daemons, quanto do Vida Laceiro, que você está fazendo. Que é o seguinte, gente. Você vai fazendo as missões, conseguindo os pontos, tá? Só que aqui o Vida Laceiro está indo embora. Então a gente tem mais duas semanas aqui, tá? E tem um porém, tá? Aqui, ó. Ó, gente, eu cliquei aqui embaixo, tá vendo? Oferendas de crédito. Clicando aqui, gente, é a maneira mais fácil de conseguir, certo, a gente está aí, tá? Também consegue um catalisador, ouroquim, tal, que vale a pena aqui também. Mas, principalmente, o status de Nitaim, que você vai precisar em alguns lugares. E também, gente, o que é o principal são isso aqui, ó, tá? As auras. Os mods de aura, tá? Isso aqui, sem isso aqui, tá? Você está perdido. Beleza, gente? Vamos aqui encerrar nosso... Nosso frame News. E temos aqui um oferecimento. Lele caixa d'água. Como que é? Ô, Ligerinho, você escreveu esse texto aqui? Rapaz. Bom, vamos lá. Lele caixa d'água. Lele caixa d'água vazia é igual lombriga na pia. Se você... Se você ver, nunca mais vai querer esquecer. Depois dessa, boa noite. Ligeirinho, você está ficando ruim de texto, meu Deus do céu. Mas, falou aí. Falou, pessoal. Deixa o likezinho no vídeo aí. E até mais. Até o próximo... Frame News! Beleza. 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 Beleza.